Ai que sono Vou dizer pra mamãe Que barulho é esse? Ah não, a Aninha já começou a chorar logo cedo Ai, o que que aconteceu, hein? Filhos, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Mamãe, o Jack pisou em cima da minha cabeça Mentira, mamãe, mentira Ai meu Deus, calma Eu quero sair desse empercinho Não, fica aí Me tira daqui Fica, filha, sobe no meu colo A minha irmãzinha tá com eu aqui dentro Eu tô preso, olha Podem ficar aqui, podem dar um abraço agora Não Tô mandando Tá bom Eu não quero abraçar você não Então você vai ficar de castigo Não quero, não quero Você é feio Feio é tua mãe Ah, mamãe, ele disse que você é feio Você, de castigo Vocês são de castigo agora Mamãe, mamãe Você também, viu menininho Ah, mamãe A mamãe tá gritando comigo Mamãe, mamãe Eu tenho muito amor pra vocês dois Aqui, ó Mamãe Me escuta O que, filha? Vai na boca Mamãe, ele disse que esse gatinho é dele E é meu Mas vocês dormem no mesmo quarto Vocês dividem os brinquedos Não, esse quarto é meu Ele não é grande pra dormir nessa cama Ele é um bebê xolão Chega Meu Deus, vamos lá pra você feia Que horror Vem cá pro meu colo, filho Olha Eu não gosto de você Você é adotado Olha o que ela disse, mãe Filha Olha o que ela disse, mãe Filha Você tá muito mal criada Você vai ficar de castigo Mamãe, a cadeira tá quebrada Ai, meu Deus Você fez Ai, eu tô presa, mamãe Vem cá, filha Vem cá Eu tô com fome Então sobe no meu colo, filha Socorro Eu vou comer Não nasceram os meus bracinhos ainda Pula daí, menino xolão Pula Ok, meus filhos Vamos lá comer Eu vou preparar o café de vocês Agora vamos E ela vai preparar o café só pra mim Mamãe Você tem que pegar eu no colo Filha, você já tem três anos Mas ele é malvado Mas ele é mais novo Mas ele só tem um ano e eu tenho três Eu sou mais velha Eu que tenho que ficar no colo Então por você ser mais velha Você já pode andar e descer as escadas Ai, não, essas crianças Obrigado, mamãe Obrigado, mamãe Mas esse cavalinho é só meu Não, isso daí Não, esse é de vocês Eu comprei para os dois Tá vendo? Tá, mas eu vou pular no sofá Ei, vai quebrar o sofá Vou pular no sofá Vai quebrar o sofá Não, vou pular Não, vou pular Filha Mamãe, eu posso assistir Peppa Pig? Pode, mas antes você tem que tomar café Pela de rir Você parece com Peppa Pig Oh, tadinho Não, não, não Você tem o cabelo de bacon Ela tá me humilhando Você também, filho Não Você também tem o cabelo de bacon Mas isso é bullying Você também tem cabelo de bacon Vamos comer, vamos comer Que isso melhora a saúde Eu tô com fome Eu só não vou ficar com raiva Porque eu gosto de bacon Mamãe, tem um pinguim na nossa cozinha Eu tô com medo É o geronço Ele é o geronço Ah, mamãe, ele é feio Eu tenho medo desse pinguim Filha, ele é o geronço Você adorava ele É uma galinha Já sentei na minha cadelinha Eu quero comidinha Mamãe Mamãe, ele tá morrendo meu irmão Irmão, eu te amo Socorro, mamãe Eu tô sendo atacada pela mesa Não, morre Eu te amo Desculpa Não Mamãe, tira ele Ele vai morrer O que que tá fazendo comigo? Ele tá enfiado E agora? Chama a ambulância Ele vai morrer Eu gosto dele Eu não quero que ele morra Ainda bem que você conseguiu tira ele Ah, olha só Quer saber? Você devia ter deixado ele lá Mentira Nossa, você Você tava desesperada, né? Não Eu não gosto dele Gosto assim Você gosta assim, filha Você tava desesperada Mamãe, eu gosto dessa casa Que é toda rosa E é de menina Ha, ha, ha Tilosa Não, mas tem verde Olha só, tem verde E essa Aqui minha câmera azul Essa casa aqui Quando vocês crescerem mais Esse quarto vai ser de vocês Eu vou querer Eu vou querer esse quarto só pra mim Mentirosa Não, filha Você tem que dividir as coisas Ah, mamãe Isso mesmo E aí, galerinha Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês De Roblox E eu tô aqui com a minha mãe Fala, galerinha Aqui é a Ana Mineblox E também com o meu filho pai Mamãe me tocou pra fora Oi, aqui é o Jake Mineblox E pessoal, olha só onde a gente tá Sim Nós compramos uma casa Não é filhos barra papais Isso mesmo No mapa Adopt and Hise a Baby Isso mesmo É um mapa, gente Que atualizou E a Vitória construiu Uma linda casinha pra vocês E agora a gente vai fazer um tour Isso mesmo Olha só, gente Aqui como vocês viram Um quartinho meio que de visitas, ok? É meu Não, é meu É meu Não é, não Não é de visita Quando eu fico cagando Menina, sai pra lá, menina Sai pra cá, seu toquinho Você não tem nem blá Tadinho, filha Mamãe, ela disse que eu sou Não tenho blá Fala a boca, feio Mamãe A mamãe tá com visita Amor, vocês vão ter amor Amor, amor aqui Amor, pronto Chega, amor Ele é mal educado A gente tá com visita Ela tá gravando o vídeo Mamãe, a Bela tá falando que eu sou feio Fala a boca A gente tá gravando o vídeo Mamãe, mamãe Ela vai mostrar a casa Pós-visita Fica quieta, menina Ei, filho Também é educação com a sua irmã Porque senão Aqui é a sala, pessoal Olha só Aqui nós temos uma sala Olha que sala linda E aqui tem Eu amo essa TV Que é rosa Sim, mas o seu irmão também pode ver Mamãe, eu posso Sai da frente Eu posso participar do vídeo? Pode Sai da frente, menina Eu quero aparecer no vídeo Não, filha Você não vai aparecer Você vai ficar aí com o seu irmão Vocês vão brincar junto Não, isso, mamãe Aqui é nossos livros E a nossa salinha de estudo Mentira Sai da minha cadeira Mentira Ei, filho Para de... Ai, essas crianças de hoje em dia Olha só Essas cadeiras a gente comprou assim, né? E elas já estão quebradas, sabe? É que faz muito tempo Essa cozinha é muito bonita, mamãe Olha aqui Temos o Geronço Ele é muito lindo É Vamos mostrar esse quarto vermelho Que é o mais bonito Mamãe Sim Filho, calma Pessoal, esse aqui é o quarto que eu mais gostei Que é o vermelho Que é minha cor predileta Sim Olha só, gente Que rosa Esse quarto é quando a gente for adulto Isso Mamãe Cala a boca, feio Me diz Ela mandou calar a boca, amor Mamãe E vamos mostrar o que agora? O segundo andar O segundo andar Mamãe Calado Fala de ficar abusante Mamãe Calma, filho Vem logo aqui Você está com dor de barriga Vem usar o Toninho Estou sentindo sozinho Mamãe Eu vou usar o Toninho É porque você gosta disso Comeu banana Você é que comeu Gente Também está quebrado esse vaso A minha imãzinha quebrou o vaso Não, eu não sou Foi sim Vem cá, filho Eu não sou a pessoa que quebra as coisas Eu quero o colinho Aqui é onde a gente toma banho Mamãe Eu quero o colinho Mamãe Ai, vocês também Você já está com grande demais Mamãe, pega ele no colo Senão ele não vai ficar quieto Ele é muito xolana Neném Que a cuca vai pegar Ok E vai comer esses seus bacon Como que tem no seu cabelo Ai, vai comer o cabelo dele Eu só pense Você ficar xingando o seu irmão Aqui tem um extintor de incêndio, pessoal E é com ele que eu bato no meu irmão Mamãe, você está ouvindo Você vai, filho Eu vou ficar de castigo Sem Peppa Pig Um ano Tá bom, mamãe Sem Peppa Pig Agora esse quarto aqui é o que eu mais gosto Olha só Gente, esse quarto aqui é pra quando eu for criança É muito feio esse quarto É lindo É lindo Só tem coisa de menina Porque eu sou uma menina Porque tem até uma nuvenzinha aqui Olha, decolação Mostra pro pessoal de casa a decolação, mamãe Olha só que casa mais linda esse quarto aqui Tem até um computador Eu vou fazer xixi nesse quarto Ai, meu Deus Mamãe, aqui é onde você posta um vídeo no YouTube? É o YouTube, tia Mamãe, o YouTube está aqui dentro? Desse computador? Meu Deus do céu, como ela é boa Não, você também, filho Não, você que é bolo Não, filho Olha só O YouTube está dentro do PC, sim É, tá Aqui tem o nosso quarto, gente Olha só Aqui quando a Aninha dorme aqui E o Jackinho dorme aqui É, mas o Jackinho Eu vou contar um segredo pra vocês de casa Cala a boca, menina O Jackinho faz xixi na cama Mentira É verdade, pessoal Ele faz xixi aqui, ó Tá tudo bem Faz xixi Tô brincando Faz xixi Filha, você também faz xixi, viu? Não Tô com vergonha Então, é melhor Olha só a sua calça toda molhada Não, mamãe Não falei nada Fiquei com vergonha Tá vendo? Vocês não fazem Mas vocês fazem xixi no troninho, então Tem cara de chuva e tá molhada Mamãe, eu quero ir pro seu colo Vamos passear de carrinho na rua, mamãe Vamos, vamos, vamos Vem cá, sobe aqui, sobe aqui Oh, meu Deus Vocês estão brincando muito Eu tenho os melhores cílios do mundo Agora vamos passear Vamos Vamos passear Vem aqui Toma aqui Eu vou chutar só você Vem, filho, sobe no meu colo rápido Ataque a bebê nascido Ataque a bebê nascido Vem cá, vem cá Eu vou te bater Volte aqui Eu sou bonita, você é feio Não, vocês tem amor Vem cá Você é feio Mamãe Filha Vem cá Chega Vocês podem parar agora Eu não gosto de você Mamãe, mamãe Mamãe, eu não gosto dele Não Vocês vão vir aqui Ei, Jackinho e Aninha Vocês vão fazer as pazes de uma vez por todas Tá bom Tá bom Vocês tem amor pra todo mundo Vai lá Abraço Eu vou dar um colação pra ele Só porque ele é meu irmão Toma Mas ele não tem mão pra pegar Mamãe, ela tá falando que eu não tenho mão Mamãe Tá bom Tem sim Eu tava brincando Desculpa, menina Desculpa, irmãozinho Então deixa eu ficar aqui na sua cabeça Tá bom Só um pouquinho Tá desculpada Tá bom Então você gosta de mim de novo? Gosto Mais ou menos Eu sou sua irmã preferida Também é a única Você também é o único irmão que eu tenho Então vamos ser amigos Mais ou menos Tá bom Eu te amo Que lindo Pessoal Final feliz pra família Sim Então pessoal Foi esse vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado E já deixa o seu Like, like, mineblocks Like, like, mineblocks Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Tchau, tchau pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri